Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI, e nessa aula a gente vai falar sobre como que você pode se preparar para uma entrevista de emprego com o Power BI. Inclusive, para essa aula, eu conversei com um amigo meu, que é CEO de uma empresa de tecnologia e dados, justamente para te passar mais informações valiosas sobre o que esperariam de você, seja dentro da entrevista, seja dentro da empresa. Então, muitas dicas muito iradas aqui para você. E para a gente começar, se você quer mais conteúdos desse tipo de processo seletivo, de entrevistas, deixa o like aqui, porque foi um conteúdo que a gente trouxe com muito carinho para você, e você deixando o like me diz que é um conteúdo que você gostou e que você quer mais conteúdos nessa linha aqui no nosso canal. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de Power BI, para você já começar a estudar e ficar ainda mais fera na sua ferramenta. Sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Vou separar aqui rapidinho em dois cenários. O primeiro cenário é você vai fazer uma entrevista de emprego em uma empresa que não usa o Power BI. Então, eles não estão pedindo com o pré-requisito, mas você pode mostrar o Power BI como seu diferencial. Agora, o segundo caso é você estar se candidatando para uma empresa que pede Power BI, então está nos pré-requisitos e a gente vai falar sobre como você pode se destacar, o que pode esperar de você e tudo mais. Então, vamos lá. Começando pelo caso que a empresa onde você está aplicando não usa Power BI. Então, vamos lá. O Power BI, você já deve saber que é uma empresa de BI, de Business Intelligence, para conseguir ajudar a empresa na tomada de decisão através das análises, relatórios e dashboards. Então, o que acontece é que muitas empresas, às vezes, ou muitas áreas não sabem da existência do Power BI ou sabem, mas nunca viram sendo implementado e tal. E é aí que entra a grande oportunidade de você conseguir se destacar. Claro que depende da área, né? Você não vai querer ser, sei lá, médico e chegar apresentando com o Power BI, que nem sempre vai ser o caso ali do que você está aplicando. Mas, vamos supor aqui que vai ser um lugar onde, muito provavelmente, vão querer ter alguma análise de dados, vai ser alguma área ali relativamente similar para você conseguir gerar valor e mostrar o que você fez aqui dentro do Power BI. Por que eu estou falando de mostrar o que você fez com o Power BI? Porque um dos grandes diferenciais que você pode ter com o Power BI é justamente você ter um portfólio com os projetos que você fez. Como assim portfólio? Vamos lá. Pensa quando você vai contratar, sei lá, um fotógrafo para uma festa sua, para um casamento. O que você quer ver antes de contratar o fotógrafo? Se você não conhece, você quer ver o trabalho que ele fez, o portfólio dele. Se você vai contratar um designer, o que você quer saber? O portfólio dele para medir a qualidade do trabalho dele. Você vai contratar um arquiteto ou uma arquiteta para fazerem o projeto para a sua casa. O que você quer ver? O portfólio com os projetos que ele ou ela fizeram. Então, aí que está. Aqui dentro do Power BI, a gente consegue também ter um portfólio com os projetos que a gente fez. E é aí que entra o seu grande diferencial. Porque o Power BI, você já deve ter visto por aí, que ele está crescendo muito e muito cada vez mais dentro das empresas e, consequentemente, ele vai passar a ser, já está até acontecendo um leve movimento, dependendo da empresa, de passar a ser um grande diferencial para ser cada vez mais um pré-requisito. Mas, em muitas empresas, em muitos lugares, ele ainda é um grande diferencial. Só que como é que você consegue se destacar cada vez mais num mundo onde o Power BI está afunilando, né? Cada vez mais gente conhecendo o Power BI e cada vez mais gente para concorrer com você, cada vez mais gente colocando o Power BI no currículo e cada vez mais as empresas pedindo o Power BI com um pré-requisito. Vamos lá. O que você pode fazer, justamente, montar o seu portfólio de projetos para conseguir apresentar o que você já fez. O que seria esse portfólio de projetos? Nada mais é do que um site onde você vai colocar os dashboards, os projetos que você fez e explicação sobre eles. E esses dashboards, já já vou te mostrar, eles são interativos. Então, você consegue clicar neles e mexer neles e assim por diante. Beleza, então vamos lá. Por que você montaria o seu portfólio para mostrar para a empresa que não está pedindo o Power BI como pré-requisito? Bom, vamos lá. Imagina que, dentro da empresa, pode ter alguns cenários, né? A empresa pode nem saber da existência do Power BI ou pode saber, mas não está no pré-requisito. Se a empresa não sabe da existência do Power BI, você pode, justamente, mostrar as possibilidades que dá para fazer com o Power BI. Você fala, olha só, inclusive, eu estava aprendendo o Power BI, uma das coisas legais aqui que dá para a gente implementar, se eu entrar, coisa do tipo. Não estou falando exatamente o que você deve falar, não, mas só dando uma ideia geral aqui. E aí, você, basicamente, mostra o seu portfólio. Você fala, ó, então, tem aqui alguns relatórios que eu fiz e tal. Então, por exemplo, tem esse dashboard comercial, aí você pode clicar, você pode mostrar. Esse portfólio, só um parênteses aqui, você pode colocar o link dele, lembrando que você pode criar ele de graça. Você pode colocar o link dele, seja no seu currículo, né? No PDF do seu currículo. Você pode mostrar ele num processo de ativo, numa entrevista e assim por diante. E isso mostra que, então, fiz uma análise aqui, fiz um dashboard. E aí, o legal aqui que eu vou comentar aqui ao longo do vídeo é que é legal você saber justamente quais são as análises que você fez e por que você fez. Então, por exemplo, fiz uma análise aqui da receita total da empresa no ano que está selecionada aqui em cima. E a gente fez um comparativo com o quanto que a empresa cresceu ou diminuiu com relação ao ano anterior para a gente conseguir ter esse acompanhamento muito fácil aqui. Então, você já começa a mostrar o que você fez, por que você fez e assim por diante. E, claro, você entra em mais detalhe ou menos detalhe, dependendo de como que a entrevista for se desenvolvendo. Então, se a pessoa, se a recrutadora, a recrutadora quiser mais detalhes, você passa mais detalhes. Se não fizer sentido para a entrevista, aí tudo bem, você corta e está tudo bem. Mas vamos lá. Então, aqui, dependendo da empresa, ou ela não conhece Power BI, você pode apresentar, ou ela já conhece, mas ainda não implementou, e aí você pode meio que mostrar aqui no seu portfólio. Beleza. Então, esse é o primeiro cenário que já vai te dar um diferencial bacana. Agora, o segundo cenário é da empresa que já pede Power BI. E vamos lá. Esse aqui é muito importante de você ter um portfólio ainda mais. Por quê? Porque aqui, a empresa onde está pedindo Power BI como pré-requisito, a ideia é que todos os candidatos que mandem currículo para aquela vaga, já tenham Power BI no currículo. Power BI intermediário, básico, avançado, seja lá o que for. Beleza. Só que aí que está o ponto. Se está todo mundo colocando Power BI no currículo, como é que você pode se diferenciar com relação aos outros? Tendo o portfólio, que é uma parada que praticamente, sei lá, 99%, ou pelo menos 90% dos outros candidatos, definitivamente não vão ter, porque não é uma coisa que a galera sabe que tem que fazer, não é uma coisa que a galera sai fazendo. Então, o portfólio é uma coisa que praticamente ninguém tem, e aí que entra o seu grande diferencial. Só que eu vou falar um pouquinho mais sobre. Primeiro, Alonso, como é que eu faço para criar esse tal desse portfólio, gostei e tal? Bom, esse portfólio eu criei em uma aula aqui no YouTube completa, tem 30 minutos aqui para você aprender a criar esse portfólio de graça. Então, eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá. Partindo do princípio de que, então, você montou o seu portfólio e tudo mais, você colocou os seus dashboardes. Para começar, Alonso, como é que eu monto esse portfólio? Esse portfólio tem que ter algum... Putz, eu nunca fiz nenhum projeto real nem nada do tipo. A ideia aqui não é que você tenha que colocar projeto real. Na verdade, é até o contrário. Você coloca os relatórios, os projetos que você fez, seja, por exemplo, num curso que você fez de Power BI, de preferência do curso da Hashtag, seja nos vídeos aqui do canal que você aprendeu e assim por diante. Então, você não precisa ter projeto real, inclusive se você tiver feito algum projeto real bacana, mas é até indicado que você prefira dados... Prefira não, sempre coloque dados fictícios. Então, seja dos projetos fictícios que você criou, dos cursos que você fez, das aulas aqui do YouTube, seja você criou um projeto real e aí você mascarou os dados, né, para não dar nenhum dado sigiloso, você pediu autorização para a empresa onde você fez o projeto e aí você foi lá e pediu autorização e você trocou as informações e tal para poder mostrar aqui e assim por diante. Show! Então, você fez aqui bonitinho seu portfólio, montou e tudo mais. Agora, vamos lá, o que podem esperar de você? E aí, eu conversei com um amigo meu, que é o Edu, Eduardo Gilianelli, que ele é CEO de uma empresa de tecnologia e dados e eles prestam consultorias para empresas como, deixa eu puxar aqui, estou com a minha colinha, L'Oreal, Petrobras, Daza, Fiat, Peugeot, Sengoban, cara, muitos Sengoban, Sengoban e muitas outras empresas aí, desenharam as empresas ao longo dos últimos anos. E aí, eu perguntei para ele, Edu, vamos lá, você que trabalha com BI, você que presta consultorias em BI, você certamente, você contrata muitos especialistas, analistas e tal em BI e eu quero muito saber o que você perguntaria em uma entrevista ou coisa do tipo. Ele falou, L'Oreal, cara, eu não tenho perguntas específicas, mas eu tenho coisas que eu analisaria, que eu quero saber e que eu espero da pessoa. E aí, eu vou dar uma lida aqui que eu anotei para você, vamos lá. E aí, eu vou dar uma breve resumida aqui, ele falou bastante coisa, mas eu tentei resumir algumas coisas um pouquinho tangíveis aqui só para a gente conseguir ver o que está mais próximo da gente. Tem algumas coisas um pouquinho mais técnicas que acho que não vem ao caso agora e aí, se vocês quiserem, a gente marca um papo completo com ele, uma entrevista com ele, se vocês quiserem, inclusive, comentem aqui que, dependendo do número de interessados, a gente marca um papo junto com ele e traz um conteúdo ainda mais aprofundado aqui para o canal. Mas vamos lá, de forma resumida. Primeiro, eu quero saber se a pessoa sabe fazer ETL, tratar bases bagunçadas e assim por diante, porque muitas vezes, primeiro, o que é ETL? É extrair, transformar e carregar, da sigla do inglês, extrair, transformar e carregar, ou seja, ela sabe extrair dados de diferentes lugares, do Excel, de banco de dados, de ERP, de sistemas e assim por diante, da web, de portal e tudo mais, e se a pessoa sabe tratar esses dados, porque muitas vezes esses dados vão vir bagunçados. E aí, só para te dar um exemplo aqui, para ficar tangível, o que seria uma base de dados bagunçada a título de exemplo aqui? Seria, por exemplo, essa aqui. Olha só como é que está essa base de dados. Essa base de dados, ela não está na estrutura ideal para trabalhar no Power BI. Qual que é a estrutura ideal para trabalhar no Power BI? É essa outra tabela aqui, ó. Então, cada coluna só tem uma única informação, ano, mês, cidade, quantidade vendida, faturamento. Essa aqui é a estrutura de uma tabela. Cada coluna só tem uma informação e cada linha representa um registro. Nesse caso aqui, por exemplo, uma venda. Então, é a venda de janeiro de 2018 em Belo Horizonte. Qual foi a quantidade vendida, qual foi o faturamento. Aqui, foi a venda de janeiro de 2018 em Curitiba, 240 e assim por diante. Então, cada coluna tem uma informação, ou ano, ou mês, ou cidade, e cada linha tem um registro. Seja uma venda, seja uma produção de um produto, seja um transporte, seja uma movimentação financeira, o que for. Beleza? Então, essa é a base correta, a estrutura correta. Só que muitas vezes, quando você vai importar dados de sistemas, por exemplo, de ERP, né, de sistemas que as empresas utilizam, elas vêm nesse formato meio de relatório, meio resumido. Ou seja, olha só, tem células meios claras aqui, ó. Tem uma tabela de 2018, outra tabela de 2019, outra tabela de 2020. A gente tem uma coluna, ó, de cidade, com células mescladas. Uma coluna que tem duas informações, ó, quantidade e faturamento, e nem tem informação nenhuma. Isso aqui é cabeçalho, né, quantidade era pra ser um cabeçalho. Faturamento era pra ser um cabeçalho. E, ó, coluna D, coluna E, elas têm várias informações misturadas na mesma coluna. Eu tenho o mês, eu tenho a quantidade vendida e eu tenho o faturamento. Olha só a bagunça que tá essa tabela aqui. Pra gente, até parece ok, né, pros olhos humanos, parece um negócio bonitinho, meio organizado e tal. Só que pro Power BI não faz sentido. Pro Power BI tem que ser naquela estrutura que eu te falei. Então, o que você tem que saber? Principalmente fazer isso que a gente chama de ETL, de organização de tabelas, de tratamentos e tal. E no Power BI a gente faz isso usando o Power Query, que é a ferramenta lá do Power BI de ETL, pra conseguir fazer essas manipulações, essas edições e organizações de planilha. Então, por exemplo, você saber tirar, sair dessa tabela aqui completamente bagunçada e chegar nesse resultado aqui de tabela organizada lá dentro do Power BI. Não é pra chegar e fazer manualmente no Excel, porque isso seria um negócio que te daria retrabalho. Agora, você sabendo fazer no Power BI, lá no Power Query, você consegue fazer uma única vez e automatizar esse processo pra, quando você for baixar a planilha com o próximo mês ou o próximo ano, e ele vai continuar vindo nesse formato, porque esse é o formato que vem lá do sistema, ele já vai atualizar automaticamente, já vai fazer essas edições automaticamente. Então, essa foi uma das primeiras coisas que ele comentou, se a pessoa sabe editar a base de bagunçadas e assim por diante, porque é um cenário muito comum de acontecer. Outra coisa, vamos lá. E aí um detalhe importante que ele foi comentando aqui. O que você já fez, ou seja, eu nem falei nada, nem falei nada com ele antes de comentar, de, ah, vou falar pra galera criar um portfólio, não falei nada com isso com ele. Ele foi comentando tudo aqui com a gente. Então, vamos lá. O que você já fez? Aí você vai colocar os seus dashboards, ó. Tem esse dashboard de produção aqui muito massa, só pra comentar aqui com vocês, e assim por diante, ó. Quantidade produzida, teórica, e assim por diante. E aí, ele já comentou logo em seguida o que você já fez e por que você colocou aquela análise específica. Então, ele poderia, por exemplo, claro que a gente tá falando de um cenário aqui onde o recrutador pode ser um pouquinho mais exigente pra conseguir entender um pouquinho mais a fundo. Mas esse é o cenário que a gente quer ficar sempre pronto. Se a gente estiver pronto pro cenário mais difícil, entre aspas, né, mais desafiador, agora a ideia vai ser a gente conseguir meio que setar a barra de dificuldade lá em cima pra você chegar na vida real ali, digamos assim, entre aspas, fora aqui do nosso conteúdo, e ser um pouco mais fácil porque a gente já viu o cenário mais desafiador, entre aspas. Ele falou assim, ó, beleza, o que você já fez? E por que você colocou aquela análise que você colocou? Ou seja, ele pode pegar uma análise e falar assim, Olha só, Alon, por que você colocou essa quantidade teórica aqui? Que parada de quantidade teórica é essa? Então, essa quantidade teórica é um exemplo aqui. Por exemplo, essa quantidade teórica, o que ela é? Essa quantidade teórica é a quantidade de... Primeiro, esse é um dashboard de produção. Então, essa quantidade teórica é uma quantidade que a gente deveria ter produzido se a gente tivesse uma produtividade perfeita. Então, lá na base de dados a gente tem informação de, teoricamente, quantas peças a gente consegue produzir por hora pra cada um dos produtos. Produto A, consigo produzir 30 peças por hora. Produto B, consigo produzir 40 peças por hora. Então, a gente tem uma quantidade teórica. E a gente estimou quantas unidades, teoricamente, a gente deveria ter produzido. Só que a gente, na verdade, só produziu de 3.850.000, que seria o ideal, num mundo 100% produtivo, a gente conseguiu produzir 3.084.000. Então, isso já dá pra gente uma noção aqui do percentual de produtividade. Então, são análises que são justificadas, elas fazem sentido, elas têm embasamento. Então, ele fala assim, então, por que você colocou aquela análise? E, justamente, pra você saber se você não está só poluindo o seu dashboard com um monte de gráfico que é comum. Então, basicamente, você conseguir justificar as suas análises. Ele deu um exemplo interessante aqui. Por exemplo, imagina que você vai lá e vai fazer uma análise de média de idade dos funcionários de uma empresa. E ele fala assim, bom, tem dois cenários. Ou você colocou essa análise porque, sei lá, você quis colocar aí, foi uma análise ali que você acabou colocando meio desnecessária. Ou então, não, por exemplo. Estou fazendo essa análise de média de idade dos funcionários. Estou fazendo aqui essa análise pro RH da empresa porque a gente quer ter mais diversidade aqui de idade. Nas empresas a gente está com uma iniciativa de ter mais diversidade. E a gente precisava dessa métrica justamente pra ter uma noção de qual que é a média de idade em cada um dos setores da empresa, de cada um dos cargos, pra gente conseguir ter mais diversidade. Então, pode fazer sentido desde que você consiga embasar. Show de bola. Ele falou, ele pode querer analisar se você sabe construir o dashboard de uma forma que faz sentido, e aí palavras mais ou menos dele aqui parafraseando, colocando análises que se complementam uma próxima da outra. Por exemplo, isso que a gente comentou aqui, quantidade produzida e quantidade teórica. Quantidade teórica seria um mundo ideal perfeito se a gente estivesse sendo muito produtivo. Quantidade produzida foi o cenário real. Então, eu estou colocando um próximo do outro. Não vou colocar um longe do outro, porque a ideia é que eles se complementem. Ou então, por exemplo, aqui, total de horas, total de horas trabalhadas. E aí tiveram as horas produtivas e as horas paradas. Então, repara que a gente coloca numa ordem que faz sentido. A gente não coloca total de horas no início, depois horas paradas no final, horas produtivas em outro lugar, não. Então, próximos aqui as análises que fazem sentido que isso se complementam. Beleza. E aí ele falou assim, show, colocando as análises que se complementam próximas uma da outra. Começando pelas informações mais gerais e depois indo para as informações mais detalhadas, que é um negócio que eu falo muito aqui com vocês, que é o quê? Quando você for começar o seu dashboard, às vezes a galera fica um pouco perdida de por onde começar. E eu falo assim, de forma simples. Cara, começa pelas informações mais gerais. O que são informações mais gerais? Definitivamente não é um gráfico complexo, ou um gráfico de coluna com muita informação, gráfico de barra. Cara, começa com cartões, que são esses números, ou o numerozinho que vai representar uma informação, ou o nome de alguma coisa. Enfim, você basicamente consegue mostrar um cartão, uma informação mais geral, mais relevante. Por exemplo, total de peças produzidas. É super uma informação mais geral e relevante da gente saber. Quantidade teórica. Rejeitar, então, a gente começa com cartões e depois vai entrando no detalhe. inclusive ele falou aqui, fazendo a leitura em Z. Ou seja, na verdade eu traduzi aqui para a leitura em Z, mas o que ele comentou foi basicamente o que está por trás dessa leitura em Z. O que é leitura em Z? Quer dizer que a gente, sempre que vai ver alguma coisa gráfica, uma imagem, um visual, um relatório, a gente tende a começar olhando na parte superior, da esquerda para a direita, depois a gente vai descendo aqui na diagonal, depois a gente desce lá embaixo, desce lá embaixo não, depois a gente desce e aí vai da esquerda para a direita lá embaixo aqui. Então, essa leitura em Z nada mais é do que o formato padrão que a gente olha. Pensa, por exemplo, num livro. Olha só, vou pegar um livro aqui. O livro, o que você faz? Você lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, exatamente, pelo menos aqui no ocidente, essa vai ser a tendência natural que a gente tem de olhar as coisas. Então, ele fala que você tem que montar as informações do jeito que fizerem sentido. Então, você vai começar colocando as informações mais relevantes no canto superior esquerdo e vai descendo em ordem de relevância para a direita, depois vai colocando as informações mais detalhadas aqui embaixo. Por isso que a gente colocou um gráfico do indicador mensal, de produtividade mensal e assim por diante. Então, você sabe montar na ordem que faz sentido. O que seria um jeito errado? Seria, por exemplo, você colocar primeiro o gráfico na parte superior. O gráfico é cheio de detalhe, não é o tipo de coisa que você quer começar mostrando de informação. Beleza. Outra coisa que ele falou aqui, ele vai analisar se você não fica criando visualizações, ou seja, gráficos e tal, muito complexas. Ele deu o exemplo aqui, tipo o gráfico de dispersão que a pessoa bate o olho e tem que ficar quebrando a cabeça para entender. Então, não sei se você já viu o gráfico de dispersão, que são gráficos com aqueles pontinhos ali, que você tem o eixo X, eixo Y, às vezes você tem até mais de uma coisa no eixo. Eles têm que ficar quebrando muito a cabeça para entender. Cara, a regra é, se você apresentar um gráfico e a pessoa tiver que ficar quebrando muito a cabeça para entender, cara, não vale a pena colocar. Porque ele fala, cara, pensa no cliente, pensa na pessoa que vai ver aquele gráfico. A ideia é que ela consiga entender de forma muito simples. Então, ele fala, às vezes a galera tenta complicar, botar gráficos rebuscados, só que não adianta nada se aquele gráfico vai ser difícil de entender, vai ser difícil de ler, vai ter que ficar quebrando a cabeça para entender. Então, cara, foca no simples, menos é mais, gráfico de barras, gráfico de colunas, os gráficos principais ali, eles muitas vezes já vão servir a atender perfeitamente. Ele fala, se você consegue deixar, ele vai analisar, se você consegue deixar claro o seu dashboard, então nem todo mundo vai entender de cara, nem todo mundo vai saber exatamente como usar. E aí ele deu algumas sugestões, por exemplo, às vezes você pode até deixar um link com explicação ou algo do tipo se tiver necessidade. Então, aqui no Power BI você consegue colocar um botão para redirecionar para um documento que você criou, para explicar um pouquinho mais sobre o seu dashboard, para deixar ele ainda mais claro. E aí até um exemplo aqui, que eu inclusive coloquei coincidentemente nesse dashboard, é esse botãozinho de ajuda. Esse botãozinho de ajuda, ele basicamente vai abrir um pop-up aqui, com algumas informações. Então, por exemplo, clique no menu para navegar entre as páginas do dashboard. E a pessoa pode clicar aqui no menu, ela já vai saber exatamente o que ela tem que fazer. Ou então, por exemplo, ela vai clicar aqui no pop-up, está lá, passe o mouse no gráfico para ver mais detalhes. Então, ela passa o mouse no gráfico, e aí já dá para ver que por aqui ela consegue puxar mais detalhes. Então, já faz sentido porque eu indiquei isso para ela, ela poderia não saber, mas agora ela sabe. Ou então, voltando aqui, está lá, clique aqui para ver as opções de filtro. Então, vou clicar para ver as opções de filtro, e ele já vai abrir bonitinho. Então, eu nem tinha, eu não tinha conversado com ele antes de fazer isso, mas fez muito sentido justamente com o que ele falou. Então, só trazendo aqui para vocês. E aí ele falou, ah, então às vezes até deixar um link de explicação, ou algo do tipo, se tiver necessidade. Então, uma das coisas que ele falou também foi para, se você precisar colocar no gráfico, por exemplo, no eixo X, eixo Y, bastante detalhe, ou colocar no título do gráfico, um nome um pouquinho mais extenso do título do gráfico, só para ficar muito claro o que você está querendo passar de informação. Por exemplo, ele falou aqui, ah, imagina que você vai fazer um gráfico que é uma análise de status por zona. Ele falou assim, o que é status? O que é zona? Talvez para você seja óbvio, talvez para a pessoa que esteja vendo o seu dashboard, não seja óbvio. Então, algumas opções, você pode ter na documentação, ou você, na documentação, né, desse documentozinho que você vai explicar um pouquinho mais, ou você pode ter esse botão aqui com painel explicativo, ou você pode justamente escrever um pouquinho mais, então, tipo, ah, detalhe um pouquinho o que é zona, detalhe um pouquinho o que é, deixa eu ver aqui, ó, eu botei zona e eu botei status. Então, detalhe o que é status, detalhe o que é zona, esticando um pouquinho o título do seu gráfico, ou os eixos e assim por diante. Então, pelo que ele falou aqui, ó, o principal é você conseguir gerar valor com as análises dos seus dados, e não só saber o ferramental. Por isso que é importante você entender as análises e por que que você fez cada uma delas. Então, ele fala que você tem que entender por que que você fez as análises e por que que elas podem ajudar. Por exemplo, ah, aqui eu fiz uma análise comparando as vendas com relação à meta, e aí a gente consegue ver que tem um produto específico que está puxando a meta para baixo. Então, a gente tem que ou revisar a meta, porque não está fazendo sentido com a realidade, ou então tomar alguma ação para melhorar a venda daquele produto específico. Então, cara, basicamente você conseguir, além de montar o seu portfólio, você ter noção, ter ciência de que está fazendo sentido aquela coisa que você está apresentando, e que você não está colocando só por colocar no seu dashboard, só para encher linguiça, digamos assim, e encher de informação. Então, cara, definitivamente, eu achei essas dicas muito valiosas aqui que o Edu passou para a gente. Edu, brigadão aí, cara, pelas dicas. Então, definitivamente, agora o que você tem que fazer? Primeiro, montar o seu portfólio, colocar os seus dashboards e entender exatamente o que você colocou nos dashboards, tentar pensar. Se você tivesse que explicar para a pessoa por que você apresentou, por que você está apresentando esses dados aqui. E aí, claro, às vezes algumas coisas não precisam ficar quebrando muito a cabeça. Por exemplo, por que você colocou esse gráfico aqui de receita por mês? Bom, é relevante para a empresa conseguir saber exatamente, fazer o acompanhamento de quanto a gente está tendo de receita, de vendas por mês. Então, nem tudo você vai precisar ficar justificando muito, mas é só para você ter essa cabeça crítica de quantidade de clientes é uma análise que faz sentido, não é? Sim, pode ser que sim, pode ser que não. Então, só para você ter isso em mente e você ter esse olhar crítico só para você pensar. Se eu tivesse que justificar essas análises que eu coloquei aqui, eu conseguiria justificar? Sim, não, perfeito. E você saber posicionar as informações do jeito certo, enfim, todas essas dicas que eu passei para você. Então, cara, anota essas dicas definitivamente, aplica, cria o seu portfólio, cria os seus dashboards, coloca aqui e monta o seu portfólio. E agora é só partir, se destacar, colocar lá o seu link do seu portfólio no currículo, mandar currículo, saber apresentar o seu dashboard que agora, depois, me conta o resultado. Então, se você gostar dessa aula, comenta aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim, a long, que a galera que sempre chega até o final comenta. Deixa o like se você quer mais conteúdos sobre processos seletivos, entrevistas, inclusive a gente pode trazer uma entrevista com o Edu Gilanelli que eu comentei aqui para dar ainda mais detalhes para vocês, que acho que pode ser muito bacana. Então, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum próximo conteúdo de Power BI, Excel, que a gente posta todos os dias aqui e perto do meu rosto vai aparecer aqui algum lugar para você clicar e acessar o nosso mini curso gratuito sobre os dashboards. Então, tem esse botão para você acessar o nosso mini curso gratuito aqui na descrição. Vou deixar o link da aula onde a gente te ensina a criar o seu portfólio. Então, definitivamente vai lá e cria. Espero que você tenha gostado do conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Tchau.